Hoje vamos jogar Mortal Kombat 9 Vamos jogar com o Mozão, vamos lá Vamos Vai perder? Quer perder ela? Perdei Quer perder ela? Ai, eu vou pro Kitana Você que vai perder Você não vai escolher a roupa dela? Não, não precisa Ah, eu escolhi o estágio Ah, então Agora foi Como é que estou conseguindo? Alô, para aqui Ai, eu morri Ai, eu morri Deu uma travada É, eu vi Deu uma travada Não é você jogar direito? Não Peguei Ejei Peguei a gente Oh, nossa Ai, ó Invoquei Ai, meus olhos Nossa, então, né? Ai Vai Vai Nossa, não vai perder você, certo? Vai Ai, não Ah Não, não para, não para Ah, foi de gravada? Não, não é gravada Vai sair do vídeo ali? Eu continuei Ah Ó, vou fazer como? Nossa, está boa aí? Estou, estou Estou conseguindo mexer Estou aprendendo, né? Ah Ah Ai, ganha Que palmas Estão certos Ah, não De novo? Sim Não tem nada de mim Não tem nada de mim Sai Sai Não Sai 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 Nossa Que que dá pra fazer aqui? Não Perdeu 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 Vamos ver aqui Vamos ver esse aqui Direito esquerda Direito abaixo Direito esquerda Direito abaixo C Direito abaixo C Ah, consegui Ah, não Nossa Perdeu Perdeu Ah, pecado Oh, eu zabrido Não é disso Fatal Perdeu Perdeu Nossa, Penelita aí Qual a pílipa Meu o que eu fiz Eu estava pensando Mentira Portal O personagem Qual a pílipa O que você vai? Pode ser Sanna? Pode? Não, vou com o sub. Vou com o score, então. Mas você comeu só ao contrário? Espertou depois, botão. Vai! Ah, porque eu achei que ia passar. Sub-zero. Ah, que sub-zero eu não sei jogar, agora eu perdi mesmo. Eu não sei jogar. Ah, eu vou supercar. Não, não é mesmo. Ai, o sub-zero tá seguindo, cara. Ai. Mas já vai eu que vem. Não, não. Tira. Que bom. Ah, eu vou perder. Olha ali. Nossa, eu morro. Nem é mesmo. Ai, eu tinha visão de raiz. Eu vou só para dar uma treinada. Ah. Nossa. Ai. Eu vou pegar os pobres. Ah. Pegou. Que bom. Também. Nossa, os da escada estão no bolo. Nossa, eles estão no bolo. Vamos aí, ó. Ah, não vai ser chato. Ah. Ele é chato. Ele é chato. Vem. Não é capaz de usar? Pensar na balança. Eles não arredondaram. iskas. Ah.